Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Continuando a produzir e a entregar para vocês conteúdo nesse sabadão. E dessa vez a gente vai falar de uma peça que pode ser titular contra o Internacional. A gente sabe que o Atlético vem nas últimas semanas priorizando as Copas em relação ao Campeonato Brasileiro. E assim como foi no jogo contra o Grêmio, peças que frequentam o Banco de Reservas podem ter essa oportunidade. E uma peça que foi muito vaiada no jogo contra o Grêmio, eu acho que merece outras oportunidades. Eu já vi muita gente colocando como uma peça fora do baralho do Atlético. Eu não acho que tem que ser assim. Eu estou aqui para defender a peça do elenco Unicão, não o ídolo Unicão. É importante deixar isso claro desde o início. Por quê? Porque quando você bota a questão da idolatria, tem muita coisa em jogo. Porque o Unicão já ganhou muita, 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 muita coisa com o Atlético. Mas se você for parar para pensar, com a peça do elenco Unicão, eu acho que até agora, pelo Atlético em 2024, o Unicão teve mais partidas que ele entrou e ajudou, seja como titular, seja vindo do banco, do que partidas que ele entrou e foi mal. A partida contra o Grêmio, concordo, foi muito mal. Um dos piores do jogo, acho que comprometeu errando muitas bolas, muitas inversões. Só que a gente tem que entender o seguinte. O Unicão não estava na posição que ele se sente mais confortável, e eu acho que isso teve um preço muito grande na atuação ruim do Unicão. O que não justifica foi a declaração do Unicão no pós-jogo, comprometendo o Martin Varini pelo seu posicionamento. O Unicão, ele tem todo o direito de ficar incomodado com o posicionamento, o que não é o que mais potencializa o jogo dele e o que não é o que mais se sente confortável. Mas o Unicão, ele tem um relacionamento bom o suficiente com o Varini, desde a época do Cruzeiro, para chegar e trocar uma ideia. Então, assim, a gente vai falar sobre as questões táticas, mas o que o Atlético mais precisa hoje de paz para continuar competindo, nem que seja nas Copas, mas para também tentar a pontuação necessária no Campeonato Brasileiro, é de paz. A gente não pode que um líder do elenco tenha um comportamento como esse, beleza? Vou pedir para você se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, me ajuda muito se você for lá na KTO utilizar o nosso código para se inscrever e ainda ganha 20%. Os campeonatos internacionais estão voltando, hoje já teve Supercopa da Inglaterra, Olimpíada está acabando, mas tem Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, enfim. Vamos embora para o Campinho, porque eu acho que no Campinho vai dar para entender melhor o posicionamento do Nicão, que não favoreceu ele, e como eu acho que o Atlético pode utilizar o Nicão da melhor maneira possível. Vamos embora, time que entrou em campo contra a equipe do Grêmio. Leolique, vamos botar esse time em posição ofensiva, né? Que a gente quer falar da posição ofensiva, organização ofensiva do Atlético. Como foi o time contra o Grêmio? Foi isso, saída de três com o Esquivel, Gamarra e Kaique, Nicão muito aberto de um lado, o Julimar muito aberto do outro, Zappelli, Christian, Gabriel, Eric por dentro, de hora e mais à frente. Ah, Thiago, mas o Nicão sempre foi ponta direita no Atlético. O que ele está reclamando agora? Não, gente, as últimas temporadas do Nicão no Atlético foram muito mais numa faixa central. O Nicão, desde a chegada do Paulo Autor em 2020, ele virou um meia. Um meia que caía mais pelo lado direito, mais um meia. Ele não é esse jogador de lado de campo. Ele não é esse jogador de um contra um. Ele não é esse jogador de abrir campo, como, por exemplo, é o Julimar pelo lado esquerdo, como, por exemplo, é o Coelho, que vem atuando muito bem pelo lado direito. Então, quando o Nicão chega na coletiva e fala do posicionamento dele, ele tem certa razão. Eu acho que o Atlético poderia ter feito uma outra formatação do meio campo, do meio para frente, basicamente, porque o Nicão não deixa de ser um atacante, para que a gente tivesse o Nicão mais potencializado. Ah, Thiago, então como é que ficaria? O Nicão vindo para dentro, onde ele gosta mais, numa espécie de meio atacante, onde ele está ali mais perto para se conectar com outros jogadores, que ele está ali mais perto para ser um jogador que acho que até pode complementar a causa da pele, sendo um cara que pisa um pouquinho mais na área, um cara de finalização, de média, longa distância, e um cara de passe. Acho que o Nicão temporiza muito bem esse jogo quando ele atua numa faixa mais central. Então, na minha visão, o Nicão, ele tem esse lado mais meia mesmo. Aí você baixava o Christian para ser um jogador de início de jogada, e você qualificaria a sua saída de bola, porque o Christian tem mais qualidade que o Eric, e você botaria o Eric no corredor. Você ali, você traz o Nicão para um lugar que ele ajuda mais, você traz o Christian para um lugar que ajuda mais, e até pensando na recomposição do Eric, você tem o Eric com uma facilidade de recomposição. Olha como você mexendo três pecinhas ali, você já traz para o time uma nova cara, você já traz para o time uma nova visão de como o time pode se comportar. Então, acho que esse é um ponto. Acho que, por exemplo, se contra o Internacional o Christian joga, aí você pode ter o Eric por dentro, e você pode pensar em ter talvez um Léo Godoy ou um Madson por fora, que são jogadores de ataque ao espaço, são jogadores de corredor. E aquilo, o Léo Godoy, o seu usufruído pode ser beneficiado por esse jogo do Nicão, que é um meia que vai estar mais conectado ali com ele, que é um meia que vai estar numa zona de atuação que o Nicão, ele acaba se sentindo mais confortável. Então, assim, o modelo de jogo do Varini, ele precisa desses jogadores de campo aberto. O que significa o quê? Que o Atlético, não vou te falar que não precisaria contratar ponta, porque os nossos pontas vivem um bom momento, mas precisa usar as peças certas que se potencializem. Se você não quer ter o coelho, se você quer descansar o coelho, se você quer descansar o canó, bota o Godoy. Abre o campo com o Godoy. O Léo Godoy é uma peça que ainda pode ajudar. O Léo Godoy é uma peça que ainda pode contribuir. O que não dá para ter, porque eu acho que o time sai prejudicado, o jogador sai prejudicado, e o próprio trabalho do treinador sai prejudicado, é um jogador numa zona onde ele se sente desconfortável. É um jogador numa zona onde ele não se sente ajudando da melhor maneira possível. E isso não é uma crítica ao Varini. Acho que o Varini ainda está descobrindo o elenco do Atlético. Acho que o Varini ainda está entendendo o elenco do Atlético. Mas pensando na melhor versão do Nicão possível, uma versão que já nos ajudou em vários jogos desse campeonato brasileiro, é ele atuando numa faixa central. É ele jogando numa posição muito mais de construir do que desse enfrentamento, desse um contra um, desse jogo direto, desse jogo de ponta mesmo, que é um jogo sempre de aceleração. O Nicão tem pausa, o Nicão tem capacidade de criar jogo, o Nicão tem capacidade de construir jogadas. Tanto que entra contra o Cuiabá e foi o nosso jogador que mais criou jogadas no jogo. Sabe? Então, assim, não é descartar o Nicão, mas é tentar utilizar o Nicão da melhor forma. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Forte abraço. Daqui a pouco tem mais conteúdo. Hoje no dia não vai parar, não. Esquece isso. Tchau. Tchau.